Mais um vídeo aqui no canal e esse conteúdo, ele faz parte do meu curso completo Pense Como Eles porque as alunas que entram pra esse curso, elas têm 5 aulas ao vivo comigo pra tirar todas as dúvidas de vida amorosa. Então, você vai me ver aí respondendo a aluna. É claro que lá na hora rola uma interação, eu pergunto, ela responde, assim a gente consegue resolver a questão. Mas aqui vai estar resumido pra você, tá bom? Como falar não de forma educada quando o cara que eu estou conhecendo pedir o meu endereço? Primeiro, a gente tem que prezar pela nossa integridade física, pela nossa segurança física e eu falo muito que vocês não têm que passar endereço. O cara não tem que saber onde você mora, um cara que você acabou de conhecer, não sabe nada, não tem procedência, que é uma coisa eu estar conhecendo amigo de amigo que eu sei que ser amigo do meu amigo tem procedência, essa pessoa, né, sei lá, tem uma origem. Agora, se eu conheci o cara no Tinder, nunca ouviu falar, o cara quer me buscar em casa, é legal. Mas eu não aceito, né? Então, é importante que ele peça pra buscar em casa, é importante que ele seja, que ele faça essa gentileza, mas é importante que eu diga, não, obrigada, gente, muito gentil da sua parte, mas eu prefiro te encontrar lá, porque afinal é o meu endereço e eu tenho algum cuidado com a minha segurança física. Como falar não, né, quando o cara pede o endereço? Exatamente desse jeitinho aqui que eu falei. Uma forma educada e direta de falar não é falar assim, ah, então, tá cedo pra isso ainda, a minha casa é meu templo, eu tenho muito cuidado, assim, com quem eu trago, eu preciso de mais intimidade. São algumas formas de você responder, ah, eu preciso de mais intimidade, realmente eu sou muito seletiva pra quem vem na minha casa e tal, eu tenho que cuidar também da minha segurança física, afinal eu não te conheço ainda, a gente tá se conhecendo. São formas delicadas de falar que ao mesmo tempo geram um certo desafio pro homem. Por quê? Porque você se colocou nessa prateleira aqui, e aí você falou o quê? Então, a gente tá nesse nível de intimidade, e pra trazer pra minha casa, tem que ter esse nível de intimidade. Adivinha o que o homem quer fazer? É isso que eu falo quando eu quero falar pra vocês assim, gente, gerem desafio pros homens. É você se colocar numa prateleira de cima e fazer com que ele queira atingir. Mas pode ser que ele fale assim, ah, pelo amor de Deus, que frescura, a gente é adulto, não sei o quê, nananã, você vai ficar agora de mimimi? Você acha que eu sou psicopata? Pode ser que ele fale, mas você tá tranquila com a sua verdade aqui dentro, e você não precisa convencer ele da sua resposta. Você fala assim, olha, é assim que eu penso, né, isso é importante pra mim. Se ele falar qualquer coisa diferente de, ah, legal, ah, entendi, não, claro, sem problemas, qualquer coisa diferente disso que ele fala, esse cara não tá te respeitando, tá? E aí é cortar o contato, falar, olha, não tô me sentindo respeitada com esse seu argumento, com essa sua resposta, ou nem falar isso, ou manda só um emoji com aquele sorrisinho, sabe? Querendo dizer assim, assim, é quase que dizendo, aham, pra não render muito, entende? E aí, é, quando você mostra pro cara, cara, eu não vou te convencer do que eu tô falando. É isso e pronto, essa é a minha regra, coloquei a carta na mesa. Tem gente que vai pegar a carta e tem gente que vai jogando sua cara a carta. Tudo isso gera no homem um bom sentimento de ela se cuida, ela se preserva, ela é seletiva. O homem gosta de saber que você é seletiva, entende? E se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui e, principalmente, comenta pra mim como esse vídeo te ajudou. Eu preciso saber se meus conteúdos te ajudam pra poder melhorar sempre pra você. E olha só, se você tem interesse em saber como o meu curso, pense como eles funcionam, e querer, se de repente você quer aí ser minha aluna, entra aqui embaixo no link que tá na descrição do vídeo pra você assistir três aulas gratuitas, beleza? Eu te vejo, então, num próximo vídeo aqui nesse canal.